Vince Russo, um dos personagens mais controversos da história do Pro Westing Para muitos o grande e único culpado da queda da WCW em 2001 Mas será que ele foi único? Veja a controvérsia do fim da WCW, da pequena história de Russo no Pro Westing E outros culpados aqui no Westing History Channel Sem dúvida, uma das figuras que causa mais controvérsia no vasto mundo do Professional Westing E em seus meios de discurso é Vince Russo Porém a hipocrisia pelo qual ele é tratado é imensa Seus detratores inclusive esqueceram que Vince Russo nunca trabalhou sozinho Sempre teve a companhia de Ed Ferreira, tanto na WWE quanto na WCW O principal ponto em questão que coloca Russo na belina é a queda da WCW Pois bem, Vince Russo começou no Professional Westing como escritor freelancer da WWE Magazine A partir de lá conquistou a confiança de Vince McMahon e começou a fazer parte do Booking da WWE em 1996 Ano em que a WWE era massacrada pela WCW nos rankings Inclusive a WWE registra seu pior desempenho na história com 1.8 na Nielsen Rankings A WWE necessitava de uma mudança radical no seu produto Enquanto a WWE se encontrava parada nos anos 80 Utilizando personagens catonescos e cenários para segmentos montados em estúdios Que por muitas vezes insultavam a inteligência de seus espectadores A WCW usava a roupagem real life dos seus personagens Além dos segmentos nos backstages das arenas Causava semana após semana o Monday Night Raw conquistou cada vez mais a audiência E assim mais fãs A partir de 97 surge o conceito de Vince Russo O Quest TV Lutas curtas, muitos segmentos nos backstages Mudanças de títulos em menos de uma semana Workshops nas storylines, real times inesperadas Conteúdo adulto principalmente direcionado nas divas Além da inspiração hardcore da ICW Principalmente no elemento sangue e nos palavrões Inclusive a parada S Só começou a aparecer no Professional Wrestling A partir de 1994 com o Shane Douglas Disso, Vince Russo, sobre as ordens de Vince McMahon Começou a desenvolver um novo produto da WWE em 97 Desses desenvolvimentos surgem a fel de McMahon contra Stone Cold A saga de Mankind, a fel de entre Undertaker e Kane E a D-Generation X E surgem os primeiros personagens controversos que causaram as primeiras críticas a Russo Sable que na época era Valet e mulher de McMahon Com um tempo o Quest TV conseguiu bons resultados e em 1999 a WWE vira o jogo sobre a sua concorrente a WCW Que na época enfrentava problemas com as suas estrelas como Hulk Hogan, Kevin Nash e WCW Vince Russo tentou aplicar o seu Quest TV Porém foi um fracasso em audiência Fazendo com que a WCW se tornasse algo igual ao que era a WWE Além de ideias duvidosas de parte de Russo Com vários combates onde colocava qualquer coisa em um post Além de conflitos com as estrelas que detinham o Quest TV Control Porém foi nessa fase que houve a maior ascensão de novas estrelas Em grande parte devido as mudanças de títulos rápidas do conceito Quest TV Até Russo comandava o Booking o título mundial da WCW que girava um grupo restrito Hulk Hogan, Kevin Nash, Lex Luger, Sting e Ric Flair A partir de Russo surgem os novos campeões como Bret Hart, Whisper Noir, Sid Vicious, Jeff Jarrett, Buckethead e até o Scott Steiner Outro alvo de críticas em Russo é o fato de David Akhter ter sido campeão da WCW Porém não foi uma ideia de Russo e sendo o corpo diretivo da WCW que buscava promover o filme Get Ready to Rumble Outro ponto é o próprio Russo ter sido self-booker da WCW Champion Que o mesmo alegou ter sido um acidente e deixou o título vago após 7 dias Mas esse é um dos grandes pontos de hipocrisia Pois não foi a primeira vez que isso ocorreu Pois Vince McMahon havia se self-bookado e ganhado um título da WWE além de o Royal Rumble Match Na própria WCW isso aconteceu Enquanto Kevin Nash além de ter sido dado self-booker no WCW Champion Ainda tirou a streak de Golban Enfim A queda da WCW tem vários culpados Primeiramente no fato de grandes estrelas da companhia não terem vontade de promover os novatos Isso na indústria do Professional Wrestling é vital Ainda mais além de que o Quest V versão WCW se tornou um produto igual da WWE O que fez com que o público optasse pelo Quest V original e consolidado da WWE Por sua marca já famosa, Atitude Era Pois bem Eu copiei esse texto para mostrar ao público Uma verdade verdadeira Que o Vince Russo não foi o único culpado pela queda da WCW Os egos que estavam lá dentro eram maiores Hogan, Nash, Eric Brischoff Até mesmo o Rick Flash estava ali no meio Foi consolidado com a queda da WCW Pode ter tido até mais culpa que o próprio Vince Russo Que ao lado do Eddie Ferreira Foram contratados para que tentasse levantar a WCW que já estava caída Então eu copiei esses textos, gravei Para mostrar para vocês uma verdade que tem que ser dita O Vince Russo foi o culpado, mas ele não foi o único Publicado pela pessoa denominada The Only Fucking Show Da página Pro Wrestling Line Esse foi o Wrestling History Channel Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Tchau